Você assistiu essa novela? Diga nos comentários! Desde a primeira exibição até aqui já se passaram 11 anos. Boa parte desse elenco da novela já é maior de idade e mudou muito. Alguns seguem na profissão e outros seguem em outras carreiras. O Te Atualizando foi em busca de saber como eram e como estão alguns dos atores da versão brasileira da novela Carrossel. Mas antes de começar diga nos comentários se você já assistiu essa novela, já deixe seu like, isso nos motiva continuar postando vídeos novos toda semana. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo e bora lá para o vídeo. Maisa Silva, ela interpretou a personagem Valéria, nasceu dia 22 de maio de 2002. Atualmente tem 20 anos de idade. Jean Paulo. Ele interpretou o personagem Cirilo, nasceu dia 13 de abril de 2003. Atualmente tem 19 anos. Larissa Manoela. Ela interpretou a personagem Maria Joaquina, nasceu dia 28 de dezembro de 2000. Atualmente tem 22 anos de idade. Gustavo Daneluz. Ele interpretou o personagem Mario, nasceu dia 30 de outubro de 2000. Atualmente tem 22 anos. Thomas Costa. Ele interpretou o personagem Daniel. Nasceu dia 14 de junho de 2000. Atualmente tem 22 anos de idade. Matheus Ueta. Ele interpretou o personagem Kokimoto. Nasceu dia 23 de maio de 2004. Atualmente tem 18 anos de idade. Aisha Benelli. Ela interpretou a personagem Laura. Nasceu dia 13 de maio de 2003. Atualmente tem 19 anos. Lucas Santos. Ele interpretou o personagem Paulo. Nasceu em 29 de dezembro de 2000. Atualmente tem 22 anos de idade. Nicolás Torres. Ele interpretou o personagem Jaime. Nasceu em 2 de setembro de 1999. Atualmente tem 23 anos de idade. Fernanda Konko. Ela interpretou a personagem Alicia. Nasceu em 15 de julho de 2002. Atualmente tem 20 anos de idade. Ana Vitória. Ela interpretou a personagem Marcelina. Nasceu em 26 de junho de 2002. Atualmente tem 20 anos. Stephanie Vaz. Ela interpretou a personagem Carmen. Nasceu em 15 de outubro de 2003. Atualmente tem 19 anos. Guilherme Seta. Ele interpretou o personagem Davi. Nasceu em 17 de dezembro de 2002. Atualmente tem 20 anos. Léo Belmonte. Ele interpretou o personagem Jorge. Nasceu em 25 de abril de 2002. Atualmente tem 20 anos. Vitória Diniz. Ela interpretou a personagem Bebe. Nasceu em 20 de dezembro de 2002. Atualmente tem 20 anos. Constantino. Ele interpretou o personagem Adriano. Nasceu em 14 de julho de 1999. Atualmente tem 23 anos de idade. E aí você gostou desse antes e depois? Deixe nos comentários o nome do personagem que você mais se surpreendeu. Assista a outros vídeos do nosso canal e nos siga nas outras redes sociais. O link está na descrição. Beijão e até o próximo vídeo.